Meus amigos, vamos bater mais um papo com essa pessoa tão disposta a ter rosas do deserto diferente, a construir rosas do deserto diferente. Romer, vamos falar um pouco das suas flores aqui? Vamos lá. Vamos lá? Vou apresentar meu jardim. Beleza. Dá uma alegria. É, sem dúvida, cara. O cara que chega aqui não tem alegria em ter o bate-papo aqui, não tem o dia-a-dia de conhecer rosas do deserto diferenciadas, porque o cara não gosta de rosas do deserto. Mostra aí pra mim essa daí que você mostrou. Olha que luxo. É, cara. Homem, se eu te falar assim, quais são as suas preferidas? Não tenho. Lógico que sempre tem alguém que me chama mais atenção, mas a paixão é por todas. Por todas, né? Vou mostrando. Mano, pode ir falando aí, você tem coleção aqui da sua, com grande quantidade, né? Mas você trouxe de fora também, não foi isso? Veio muita coisa de fora. Vieram umas TS, LM, EV, né? Que eu adquiri a princípio com a Uniflora. Se eu não me engano, a Uniflora acho que é do pessoal do TS. Mas... A gente tá fazendo um bate-papo aqui. Eu vou passar aqui rapidinho, ó. Dali, onde tem flor ali. Vou passar aqui, ó. Essa daqui foi uma das que mais me chamou atenção pela intensidade de cor dessa Dalila aqui e o tamanho dela. Olha só. 50 metros por 1,5, mais ou menos, é tudo criação do espaço dele aqui. Ah, Wagner, ele comprou semente fora. Não tem problema. Ele que vai colocar nome nela, se ele quiser colocar o nome nela. Você até falou comigo que tem uma dificuldade de colocar os nomes, né? É. Então, algumas estão especificadas, estão numeradas, né? Uhum. Eu boto meu sobrenome e um número. Algumas nem isso não tem. Eu tirei o que foi especificado. É porque tem alguma coisa de enxerto. Uhum. Aqui já é o material dos barões, das rosas do deserto. Olha a intensidade de cor, pessoal. Olha só. É muita flor que tem pra ver aqui, né? Você falou comigo assim que tem umas 200 a 300 que você trouxe de matriz, mas eu acho 400 mais ou menos que você já separou. É muita coisa que eu separei que não sei se vai ser replicada ou vendida ou vai ser da coleção mesmo. Uhum. Tenho certeza. Mas tá aqui. Tá aqui. Essa daqui é uma famosinha também, né? Mostrar o pessoal. Essa é a Monique. Monique foi homenageada aqui, né? Também dos barões. Que também é Monique. O que dá o nome é da nossa terra, né? É do Espírito Santo. Isso. Famosinha, Bridal Buquê. Mas ele tem muita coisa aqui, pessoal. Aqui o endereço a gente fala como aqui, o endereço? Bom, eu sou de Nova Venécia. Eu moro em Nova Venécia. Uhum. A estufa aqui tem o nome de arco-íris. Uhum. A gente se encontra no quilômetro 50 da rodovia Nova Venécia, São Mateus. Uhum. A localidade chama-se Escadinha. Escadinha. Se eu quiser, eu posso... Fácil. Fácil do asfalto. Aqui na estufa dá aproximadamente uns 500 metros. Eu posso deixar seu número embaixo pra quem quiser conhecer aqui? Com certeza. Com certeza. Vou estar aqui à disposição. Olha só. Com vontade. É só pra... De apresentar e de ensinar aquilo que eu puder. Deixa eu te falar. Você construiu uma forma de vender rosa do deserto diferente aí do pessoal hoje em dia, né? Você montou um food rosa do deserto? Rosa do deserto. Entrega rosa do deserto, cara. Desde que seja, da onde a pessoa tá com o carro, né? Mas a sua esposa... Hoje, por exemplo, ela está em Pinheiros. Pinheiros é uma cidade vizinha aqui do Espírito Santo, pessoal. Eu vou colocar a foto. Ele vai me mandar as fotos. Eu vou colocar aqui pra vocês. Pra vocês verem como que ficou bonito esse carrinho que eles fizeram, montaram, né? Com repartição, com adesivagem, com pilotagem se fala, né? Com pilotagem bacana aqui do sítio deles aqui, da Floricultura Arco-Íris. Que é ele que toca e a esposa, não é isso? Isso, isso, isso. Tem uma pessoa que te ajuda... Ela faz a parte de venda, ela e o Pedro Henrique, que é filho dela. Eu fico aqui na parte de suporte, atendendo. Se ela precisar de mais plantas, eu levo pra ela. Porque o carrinho tem que estar com as plantas floridas, né? Se não tiver flor, não abre os olhos a quem interessa. É aquela parceria... Eu não faço envios ainda. Eu vou fazer... Porque, na verdade, não é o meu. Eu teria que botar uma pessoa pra poder fazer esse trabalho. E pelo fato de eu não estar fazendo essa parte... Tô pecando nessa parte de ídios. Identificação. Identificação. Que o pessoal que compra de internet quer... Identificação. ... saber a identificação. Isso aí tem gente enjoada. Olha o tanto de vagem que tem, pessoal. É o que acontece comigo também. Eu não consigo mandar ainda pra fora. Não sei nem quando que eu vou conseguir fazer isso. Justamente porque eu não consigo ter a mão de obra do trabalho mesmo, né? Aqui, não sei se eu já falei no vídeo, mas a gente vai repetir. Esse espaço aqui hoje, ele tem 50 por 8, né? Tudo com matriz enxertada. Ou matriz ou enxertos, não é isso? E você tem mais uma estufa. A outra é só sementes. Só semente, que a gente vai mostrar. Semente dos barões. Semente do Léo. BMAs. Tem semente do Danilo Gali. E tem... E aí... O Bezo. E tem Arabeso, que vai ser futuramente usada pra... Cavalo. Pra cavalo, né? Nós vamos lá mostrar elas também. Hoje, nesse vídeo aqui, pessoal. Até pelo tempo que eu tenho que... O pessoal da terceira idade vai lá em casa fazer uma visita hoje. A gente vai mostrar essas flores só. E outra oportunidade, quem sabe a gente vem cá pra falar sobre as técnicas que ele vem trabalhando aqui, né? A forma de trabalho. Vão caminhando por aqui pra gente mostrar mais algumas ainda. Pessoal, é difícil pra mim. Você já me conhece, sabe que eu sou muito suspeito em falar de rosa do deserto. Porque o encantamento das flores, eu tenho muito. Gosto muito do Caldex. Mais do que as flores ainda. Mas, hoje nós vamos mostrar só flores. Olha só. Essa aqui tem a coloração que lembra até a coral. Ela sai do amarelo pro laranja, pessoal. A famosinha. Quase todo mundo aqui no Espírito Santo já tem ela, né? A baronesa. Mas, se eu perguntar de novo, vou insistir na pergunta. Tem alguma que você prefere, que você criou, ou que você mais gosta aqui no plantel? Se tem uma, uma ou duas, que você fala assim, essa é a minha planta. Eu não tenho. Eu tenho minha matriz lá, que principalmente eu sou ligado a Caldex. Se eu perguntar pra você, você consegue responder isso, ou não? Tem algumas aqui. A gente tá meio longe. Aquela lá mesmo é uma interessante, né? Vou dar uma focada nela lá, ver se eu consigo dar aqui, senão a gente vai lá também. Ela é bem interessante. Ela abre o botão meio amarelado, depois fica branca, mas ela tem bastante estilo, né? Não, é fantástico. Só as plantas aqui. E o cuidado que você tem, cara? Você faz questão de sempre tu mesmo vir molhar, né? É isso? É porque na hora que eu tô molhando, eu já vou verificando elas e já vou dando uma limpada de dedo. Ajeitando. As folhas amarelas e arrancando os botões já. Entendeu? Você vai cuidando, né? Cuidando. É o que a gente... Você tem que ter, né? É aquilo que a gente sempre fala. O olho do dono, os olhos e mais alguma coisa é que engorda. A criação, e aqui no caso, dá rosa deserta, dá flor e faz engrossar Caldex, né? É muita intensidade de cores, pessoal. Vale a pena vocês conhecerem. Essa aqui é bonita. É aquela que eu te mostrei lá, ó. Tá fraquinha, né? E foi feita de cola, ó. Tá vendo? Muito chique, muito chique. É daqui também, ó. Tá vendo? Ela já tá assim, já no estágio já de... Eu nunca vi tanta diversidade de flores. Essa flor aqui, ó. A prontidão assim. Essa planta aqui, ó. Quando ela abriu a primeira vez, na planta, na matriz, era uma planta, uma coisa maravilhosa. Mas olha aí, ó. Por isso que a importância é de sempre guardar pra ver se pode levar pro comércio ou não, né? Nesse caso aí, essa daí vai ser... Não tem... Não deu certo. Vai ser descartada, possivelmente? Provavelmente, né? Pessoal, então vamos lá filmar do outro lado lá, só pra vocês conhecerem o plantel desse rapaz que tá fazendo essa diferença aqui no norte do estado. Eu acho que vai ser difícil alguém competir com ele nos próximos anos aí, nos próximos dias já. O homem tá preparado, tá organizado. A esposa apoiando. Essa planta aqui também. Olha só. Essa aqui nasceu aqui também, ó. Eu não tinha visto ela ainda no enxerto. Olha que coisa maravilhosa. Muito, muito linda. Muito linda mesmo. Não tinha visto ela aqui ainda. Primeira vez que eu vejo ela aqui. Agora que eu me atinei. Passando por aqui, né? Você vê como é que é? Vamos lá mostrar as sementes também? Que aí depois, outro momento, a gente vai falar um pouco mais sobre as técnicas, né? Se o pessoal de casa também querer que a gente volte aqui. Porque quem manda no nosso canal é sempre quem tá assistindo, né? Mas é impossível, cara. Só tô fazendo a provocação pro pessoal deixar embaixo um comentário. Wagner, bate o papo com ele lá sobre tal assunto. E a gente vê em outra oportunidade. Quando o carrinho tá na rua, o pessoal fica... Abismado. Abismado, porque é flor, né? Flor, flor. Muita flor. Agora aqui, também não perde. Tá sempre essa coisa maravilhosa, bonita. plantas daqui, ó. Um amarelo com a beiradinha. Opa, peraí que eu não fui aí, não. Olha que coisa... Que luxo, ó. Um amarelozinho com as bordinhas. Pessoal, vamos lá do outro lado, então, que aí a gente continua o bate-papo lá mostrando só flores hoje. Só flores nesse lugar maravilhoso aqui pertinho de Nova Venecia. Quase no centro. Olha aí, cara, ó. Olha só que luxo. Não tem nem nome, nem número não tem. Eu acho que a mãe dela tava podre. Isso, fizeram encher. Antes dela desaparecer, tirou e fez encher. Uhum. É isso aí, meus amigos. Vamos lá mostrar só outra estufa pra que a gente possa... Hoje, me despedir do local, porque a gente tá com uns compromissos, né? E, se não, a gente perde... Ganha o dia aqui todo batendo esse papo. Vamos lá conhecer outra estufa do outro lado ali. E aí, meu amigo, aqui tá o futuro da... Da contemplação das rosas do deserto aqui. Aqui nós temos as novinhas, né? As mocinhas, né? As mocinhas. As surpresas que cada dia mais novidade. Eu acho que é a coisa mais interessante da rosas do deserto, principalmente quando você tá e faz um trabalho da seleção bom, um bom cruzamento, uma coisa de primeira linha, é a surpresa que ela vai te dar. Verdade. E, detalhe, geralmente, as plantinhas mais... Lentas de crescimento. Lentas, fraquinhas aqui, geralmente são as que dão as flores mais bonitas. A minha esposa, a Aline, ela fala um negócio que é bem legal de ser conversada aqui agora, nesse momento. A Aline fala... Olha que pequenininha, olha que coloração. A Aline fala o seguinte, ela brincou um dia e virou referência lá em casa, que tem a galinha de granja e a galinha caipira. A galinha de granja cresce muito, mas não tem tanto sabor. A galinha caipira cresce mais devagar, é menorzinha, e o sabor é mais... como lá se diz, os menores potes é que estão... Os maiores perfumes. Os maiores perfumes. Ou os venenos também, né? Ou os venenos. Os venenos, as estetilinas. É... Pouca dosagem viúda faz uma lenha. Pessoal, mas o homem tem rosa do deserto de tudo quanto é cor, de tudo quanto é variação. Eu já catei um bocado aqui hoje e agora você está trabalhando com essas daí, para fazer enfeira. Isso aqui chama-se Arabesum. Ela é... Aparece que foi novidade, foi do ano passado, que os barões, através do Leo BMA, trouxeram para o Brasil. Ela tem um desenvolvimento rápido de... Caldex. Essa parte do Caldex. Essa planta aqui deve estar com... uns oito meses, mais ou menos. Está lindo demais. A lógica é engrossar bem, até porque eu vou selecionando, tirando aqui... As maiores. As maiores, né? Lá também é o canteiro delas também, mais burro. Por que ele está falando que vai fazer enxerto? Porque a flor, geralmente é a flor singela. Singela. Sempre a flor simplesinha mesmo. Sim, muito simples. Não que a singela aqui não tenha uma diferenciação. Aqui tem, de cores diferentes na singela. Muito coisa diferente. Desse lado aqui é rosa, sempre. Era beso, sempre, simples, simples. Poderia usar até para fazer organização para eu mesmo produzir minhas... Futuras plantas para ser enxertadas. Enxertadas. Você já produziu... Vamos considerar assim, uma pergunta que talvez você não tenha o número, mas só para a gente criar um estimativo. Dentro de um ano, quantas mudas você produziu aqui? Não estou dizendo nem para vender, não, tudo. Dentro do último ano aí, umas 50 mil mais, eu acho, né? Cada canteiro desse tem mais ou menos umas 1.200 plantas. Aqui tem 5 canteiros. Só aqui tem umas 5 mil. Já vai aumentando para lá. Mas dentro do último ano aí, você fez isso algumas vezes, né? Repetiu já, não é isso? É. Essas plantas aqui, elas foram semeadas em outubro. Outubro. Do ano passado. Alguma coisa foi depois. Aqui chama atenção para mim aqui também, é a qualidade das folhas, né? Quando você vê folhas vistosas no formato bacano, numa cor intensa, no crescimento perto do caule, né? Não tão espaçosa, você tem a certeza da qualidade das mudas, pessoal. Isso é uma coisa interessante para a gente ver. Olha, lá de lá tem tantas outras flores que eu já catei bastante aqui hoje. E aí a gente vira o pescoço e vê coisa bacana de novo. Aqui foi algumas que ele já está fazendo aquela seleção que ele fala, né? Que ele dá uma seleção... Tirando para mim. Vigia, não é isso? É. Escolho, quando eu vejo alguém que eu acho agradável, eu retiro. De vez em quando aparece um que chega na minha frente e passa a mão, eu não reclamo também. Não, é legal. Não tem muita. Não é problema. Agora já entra o período frio. Essa aqui mesmo eu tirei antes de você chegar, ó. É. Olha que coisa linda, ó. Você entendeu? Uhum. Eu tirei antes de você chegar. Agora já está bem devagar o desenvolvimento, né? Porque é frio, apesar da estufa aqui ter uma capacidade de... Armazenar calor, vamos pensar assim. Calor, então quer dizer, a planta... A indução de... de dormência... Não acontece... É menos, menos. É bem menos. Quase não existe mesmo. Quando se estivesse lá fora, no tempo, dá uma ventania doida aí, entrar uma frente fria, no outro dia você já vê a... O trem dá uma lenhada. As folhas amarela e você fica até assombrado. Mas, de qualquer forma, trava o desenvolvimento, né? Não é a mesma coisa. Um monte de mudinha novinha aqui, ó. Isso não vai sair... Não é a mesma coisa. Enquanto não voltar novamente o calor, né? Olha um monte de semente mudinha de copinho lá pra poder... Pra passar. Pra ir construindo e já vai colocando, né? É. Mas vai ficar travado, né? Você vê que está travado. Uhum. Bom, é isso aí. Eu te agradeço muito aí pela recepção. A gente já... Já paguei ele, então eu já posso ir embora, pessoal. E aí, quem quiser conhecer, né? Você conhece que isso aqui é Genésia com RA 51, eu acho. Só vai vir coisa boa aí, né? É só... É duas amarelas. Você vê que o caldecozinho dela já sai mais claro. É todas verdinhas. É planta com tendência de amarelo. Uhum. Meu amigão, muito obrigado por tudo. Que Deus abençoe. Um abraço. Até a próxima, se Deus quiser. Aguardo. Canal obrigado pela visita. E aguardo. Estou aqui à disposição de todo mundo que tiver vontade de conhecer alguma coisa sobre o rosto do deserto. Estou aqui à disposição para esclarecimento. Vai ser um prazer. Se Deus quiser, a gente volta para mais vídeos. Abração. Está fácil de chegar. 500 metros do asfalto. Nova Veneção Matheus, quilômetro 551, localidade da Escadinha. O nome da minha estufa chama-se Arco-Íris. Tem uma árvore grande de farinha seca do lado do asfalto que é uma referência boa lá. Isso. É isso aí, meus amigos. Mais uma estufa para vocês conhecerem aqui. Uma estufa com grande qualidade sempre, né? Abração. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.